Fala galera, clique no Paulo aqui. Em nome da Motion Twin, gostaria de mandar um salve aí pra rapaziada dos roguelikes e toda a comunidade brasileira de jogos indie pra fazer uma pequena introdução aqui do Windy Blond. Esses personagens fofinhos aqui são os Leapers, que vivem na Arca, uma vila pacífica agora ameaçada por um enorme vórtice de destruição. Então, eles treinam e se tornam guerreiros destemidos para lutar e tentar salvar o seu mundo. Usando um propulsor legal, você pode correr na velocidade da luz, permitindo que você atravesse o cenário, evite ataques inimigos ou encontre novas áreas de segredos. Em cada corrida, você poderá equipar diferentes equipamentos e atualizações, criando sinergias poderosas entre eles. Por exemplo, trocar de arma no final de um combo permitirá que você libere um movimento super poderoso chamado Alter Attack. Isso se você conseguir acertar o ritmo, claro. Você pode jogar online com até outros dois jogadores. Isso significa que você pode misturar as suas builds com seus amigos e encontrar as melhores maneiras de atravessar cada bioma. Windblom será lançado ainda neste ano e ainda está se antecipado na Steam. O feedback dos jogadores é muito importante para nos ajudar a criar um jogo que vocês vão adorar jogar. Então, junte-se a nós na Steam para obter as atualizações e informações mais recentes e como você pode participar da diversão. Um abraço e eu vejo vocês em breve em Windblom.